Tá chegando? É aqui. Deve estar aqui, em algum lugar. Ok. Agora só preciso achar as paradas do Weaver. O ninho... deve ser bem por aqui. Outro. Isso, hora de tacar fogo. Queima no inferno! Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Olhe estireno. Vou precisar de mais. Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. Quase o suficiente. Só mais um pouco. Ok. Mais um pedaço. Isso deve resolver. Vou ver. Vou marcar o resto no meu mapa. O Corey pode mandar um pessoal pra buscar o resto. Beleza. Vamos. Sai logo daqui antes que apareça uma horda. Tchau. 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 O que é isso? Agora não! Deixa ele escapar de mim! A CIDADE NO BRASIL Eu resolvo isso. Beleza. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha você aí. Coronel, eu achei ele. Tenho certeza. Não esqueça, cabra. Eu quero ele. Tem outro. Eu pego ele. Desligue-o. Beleza. Vamos lá, seu pução. Caralho, não! Atira na moto, Jake! Atira na moto! Deixa ele escapar, Jake! Ah, eu然, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. O que você tá fazendo, Capo? Você pegou o cara errado! Atira na moto! 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 Atira na moto!